Oi, meus cachinhos, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu estou aqui com quem? Com o Márcio Essa pessoa aqui já me ajudou na vida A gente tá aqui, gente juntos hoje de uma forma bem engraçada Eu tava assistindo um vídeo do Márcio sobre investimento, acho que se eu não me engano sobre LC, porque eu descobri o que era LC e ninguém falava sobre o que era essa tal de LC E aí eu descobri o canal dele, assisti o vídeo dele achei maravilhoso Comentei no vídeo e aí o Márcio pegou e falou, nossa, que tal, né, vamos fazer uma collab aí? Por que não? E estamos aqui hoje juntos, olha só E hoje, gente, vocês que estão vocês que nunca fizeram investimento na vida de vocês, vocês nem devem saber do que a gente tá falando de LC mas hoje a gente resolveu fazer um vídeo pra quem tá começando a investir. Quem ainda nunca fez nenhum investimento. Quem nunca fez nenhum investimento, não sabe pra que que quer juntar dinheiro, não sabe pra que que quer guardar dinheiro. Então o vídeo de hoje é isso, gente. Cinco passos pra você que quer começar a investir o seu dinheiro. Então, quer falar um pouquinho sobre você, Márcio? Fala sobre o seu canal, suas redes sociais. Bom, eu sou o criador do canal Saia do Buraco acho que o nome já tá bem indicativo, já é um indicativo muito bom pra você que ainda tá enfrentando dívidas tá querendo juntar dinheiro mas não sabe como. E também pra você que ainda tem um dinheiro enguardado, mas quer investir e não sabe por onde seguir. Eu fiz vários tutoriais ensinando o passo a passo pra você começar pra te ajudar a investir melhor o seu dinheiro e também pra economizar no dia a dia porque o que adianta você, às vezes, guardar mas guardar pouco. Então a gente vai tentar fazer com que você guarde mais, economize bem e invista melhor. Mas isso que honra na primeira collab sobre economia aqui do canal você é uma pessoa que já me ajudou. Então, gente eu separei aqui cinco passos pra você que quer começar a investir e eu acho que o primeiro passo pra começar a investir é tirar esse mito da sua cabeça de que só pessoas ricas investem, né Márcio? É um mito mesmo. Se você tem um real, hoje já é possível investir. Com a mesma segurança que você tem, por exemplo, na poupança e rendendo muito mais. Tem investimentos que é, por exemplo, o Tesouro Direto que você pode começar a investir a partir de 30 reais e tem investimentos para todos os sonhos e objetivos que você quiser e possa vir a ter. Quando a gente fala sobre investimento antes de eu começar a investir, eu achava que, tipo, quando vinha a palavra investimento na minha cabeça, já vinha um empresário investindo social interno, aqueles números lá falei do jornal, investindo na Bolsa de Valores eu achava que era algo super difícil que eu nunca conseguiria fazer mas o que muitas pessoas não sabem é que, sei lá, se você tem um dinheiro na poupança você já é um investidor. Tudo bem que a poupança não é o melhor investimento, né? Nem de longe. Mas mais pra frente é um assunto que, até nesse vídeo mesmo a gente vai falar sobre alguns investimentos pra começar mas é isso qualquer pessoa, gente, pode investir o seu dinheiro. Isso aí e tem uma boa rentabilidade ou seja, rende bem mais do que a poupança tem que ficar claro isso Ah, outra coisa também nesse primeiro passo que eu esqueci de falar não adianta só você guardar dinheiro você pega o seu dinheiro lá e junta ele e coloca o seu dinheiro no cofrinho não é legal, não é interessante isso porque o dinheiro que você deixa guardado ali no seu cofrinho embaixo do colchão esse dinheiro ele não vai render então o interessante de você querer economizar é você pegar esse dinheiro e fazer ele crescer e virar mais dinheiro não é isso, Marcos? é isso aí, o dinheiro trabalhar pra você render juros sobre juros muita gente sabe os juros contra o consumidor que é o juros do cartão de crédito cheque especial mas quando você se torna investidor você passa a receber esses juros você vê o seu dinheiro trabalhando pra você alguns centavos a mais todo dia fazer com que ele renda e cresça ao longo do tempo é muito legal esse dinheiro estar trabalhando pra você de forma positiva do que de forma negativa o segundo passo que eu separei aqui é tenha metas pra que é que você quer começar a investir? pra que é que você quer começar a economizar? você tem alguma meta aí na sua cabeça? fala aí alguns exemplos de metas, Marcos antes mesmo de falar uma meta em si e o que é uma meta que muita gente acha que por exemplo meta é ah, eu quero juntar dinheiro eu quero emagrecer tudo isso não passa de sonho porque você não definiu coisas simples pra começar e você ver aonde você vai chegar então o que é uma meta? quero juntar 100 reais é uma meta por quê? você sabe aonde você quer chegar quanto você quer poupar e você sabe às vezes até como você vai fazer isso olha, consigo juntar 50 reais por mês então em dois meses consegui atingir a meta então você consegue a partir desse momento colocar uma outra então a meta tem que ser clara ter um número bem definido e que você consiga alcançá-la e mais importante pra que você quer alcançar essa meta? porque se você não tiver um propósito qualquer coisa passa a ser um bom negócio então a gente tem que colocar um propósito ó, quero viajar com a minha família quero sair com os meus amigos no final de semana pode ser metas pra balada por exemplo por que não colocar metas financeiras pra você aproveitar melhor a sua vida de maneira consciente então pra isso que serve o planejamento financeiro pra você lidar melhor com o seu dinheiro você precisa saber pra que que você quer economizar eu acho que é o passo mais importante de todos porque senão qualquer blusinha que você vê aí fora já vai te desviar do seu foco exatamente você ouve aquela vozinha compra e vai lá pega o cartão e passa porque o cartão não dá não dá aquele sentimento de perda quando você tira uma nota de 50 vai lá e sente que você perdeu aquela nota talvez você sinta mais dor e não queira fazer isso mas o cartão não passou o cartão passa o cartão e depois vai ver mil reais de fatura no meu cartão inclusive eu coloquei um adesivo escrito com uma das minhas metas porque aí toda vez que eu vou passar o cartão que eu vejo lá escrito uma das minhas metas eu fico hum sei lá vale a pena o terceiro passo pra começar a investir é abrir uma conta numa corretora de valores o que que é uma corretora de valores Marcos explica aí você deve saber explicar melhor que eu é bom uma corretora de valores na verdade é como se fosse um supermercado pra que você vai no supermercado você quer encontrar um produto só que no supermercado existem diversos produtos de diversas marcas quando você investe através de um banco é como se você entrasse numa loja onde só vendesse produtos daquela marca então no supermercado você encontra produtos daquela marca e outros produtos de outras marcas então você tem uma variedade melhor de investimento então na corretora seria um supermercado onde os produtos em vez de comida seriam investimentos simples assim e o legal de você investir pela corretora de valores é que você também consegue investir pelo seu banco só que o seu banco ele vai te cobrar uma taxa qual é o nome da taxa do meu marco? em geral taxa de administração exatamente pra você poder investir pelo seu banco você vai ser cobrado essa taxa de administração sendo que você mesmo sozinho sem precisar pagar por essa taxa você consegue fazer pela corretora de valores pela corretora de valores exatamente e aí você evita de pagar essa taxa e a ideia é você conseguir ganhar mais dinheiro e não ficar gastando dinheiro desnecessariamente por que eu posso ganhar mais dinheiro sem precisar pagar uma taxa e eu vou lá investir pelo banco então não faz sentido nenhum né? e hoje é totalmente seguro o processo é pela internet você nem precisa sair de casa tem diversas corretoras e diversos bancos digitais que é um banco que você não precisa sair de casa pra realizar transferências são bancos gratuitos em sua maioria e que oferecem um serviço muito bom até com investimentos a partir de um real porque muitas pessoas não sabem que existem todas essas opções o meu banco por exemplo ele é online e é um desses bancos grandes não sei se eu posso falar aqui e aí antigamente eu tinha minha conta normal de agência e eu pagava muito caro pra ter essa conta e aí isso eu fiquei sem emprego isso começou a me incomodar eu falei eu vou cancelar essa conta e aí eu descobri que tinha desse mesmo banco a conta online que aí eu pagava ainda pago só que é tipo coisa de 5 reais e na época é e eu falei meu eu vou trocar pra essa conta online e fui lá no banco falei pro meu gerente que eu não queria mais ter conta de agência que eu queria ter minha conta online já fico com medo ele ficou emburradíssimo mas ele trocou minha conta pela online e as pessoas não sabem que elas podem fazer isso exatamente tem gente que paga várias tarifas e não sabe que é possível você ficar totalmente de graça usando o seu banco comprando ou então pedindo a cesta de serviços essenciais que é uma cesta que todo banco tem que oferecer não oferece onde você tem alguns serviços de forma gratuita sem pagar taxa alguma nossa eu não sabia disso então se você usa o seu banco apenas pra receber seu salário e não faz mais nada não faz muitas transações por exemplo de TED transferências pra outras instituições você pode pedir essa cesta e você não vai pagar taxa alguma então você pode só ter os seus serviços normais sem utilizar aquela taxinha de transferência uma taxinha disso taxinha daquilo que depois no final dá uns 50 reais por mês só é gigante essas taxinhas exatamente o quarto passo pra você começar a investir e economizar dinheiro é tenha um planejamento mensal fundamental saiba pra onde o seu dinheiro tá indo antes de eu começar a ter mais consciência sobre o meu dinheiro eu recebia o meu salário lá todo mês chegava na metade do mês meu salário já tinha ido todo embora eu não sabia explicar pra onde ele tinha ido porque eu não tinha tudo anotado não fazia a menor ideia de como eu tinha gastado aquele dinheiro às vezes eu nem tinha feito as coisas essenciais que era comprar comida pagar a conta e o dinheiro já tinha ido embora então ter um planejamento mensal colocar tudo na ponta do lápis ou então uma planilha é muito importante saber o que é prioridade nos seus gastos saber quanto você paga de conta quanto você paga de comida quanto você gasta em beleza então é isso tenha um planejamento mensal é importantíssimo até pra você saber quanto você consegue investir por mês pra você saber quanto você consegue quanto consegue sobrar ali pra você poder investir uma dica que eu falo pra vocês e pra todo mundo lá no meu canal é se pague primeiro então você por exemplo ganha mil reais e quer poupar 10% ou seja cem reais coloque já num envelope já no seu investimento em algum lugar e separe aquele dinheiro você tá se pagando primeiro você trabalhou o mês inteiro e você merece esse pagamento depois vem as contas principais então um bom planejamento te dá até essa segurança essa margem pra que você sabe ó esse mês cem reais tá lá guardado para os meus investimentos para os meus sonhos meus objetivos então antes de fazer qualquer coisa porque é importante notar eu chamo de gastos fantasmas você as vezes não sente uma casquinha não sente um Uber não sente uma blusinha por 25 reais e ao longo do tempo o dinheiro vai escolando no raio quando você vai ver metade do seu salário foi embora e cadê? cadê pra pagar a conta? cadê pra se divertir de verdade? aproveitar com os seus amigos e as vezes você gasta o dinheiro com tanta besteira que é pouquinho de pouquinho em pouquinho e vai vir não conseguir aproveitar o longo do mês trabalhou e não aproveitou uma coisa que meu namorado me perguntou muito é que a gente como você ganha razoavelmente pouco eu não ganho muito eu não sou milionária e consegue investir é porque a primeira coisa que eu faço é separar o dinheiro do investimento isso aí antes de mais nada é fundamental o passo 5 depois de você ter colocado lá na ponta do lápis tudo que você gasta ter feito seu planejamento mensal é fazer um detox financeiro eu tenho certeza que tem alguma coisa aí nesses seus gastos que você não precisaria estar gastando antes de ter será que você realmente precisa de 5 blusinhas por mês? será que essas 5 blusinhas não poderiam sei lá virar a viagem dos seus sonhos quem sabe? então faça um detox financeiro depois de já ter descobrido em tudo que você gasta comece a tirar os gastos necessários sei lá uma conta que você tem na sua casa que você acha muito cara será que você não consegue ligar lá e pedir um desconto? conta conta por exemplo de serviço por assinatura se você usa TV a cabo às vezes você pega um pacote com 150 canais só vê 5 além dos abertos e não utiliza o resto então por que você vai pagar muito mais se você não usa? é como eu sempre falo no canal a gente tem que tentar entender os nossos gastos o que é importante para a gente o que é essencial o que serve os nossos propósitos e o que está fora disso elimina então se você por exemplo usa Uber porque prefere o conforto prefere a praticidade coloque uma meta por exemplo de 150 reais para Uber 100 reais para Uber você sabe exatamente quanto que está indo daquela categoria que você definiu o passo 6 é como saber qual é o melhor investimento para você é que eu estava conversando com o Marcos assim que ele chegou nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para ele ou o que funciona para ele vai funcionar para mim então como você descobre qual é o melhor investimento para você primeiramente é para que você quer investir que é aquela acho que é qual meta que a gente colocou acho que é a segunda é eu não me engano é o método propósito você já descobriu que você quer viajar daqui a dois anos qual foi o investimento que vai funcionar para você daqui a dois anos não é isso Marcos? exatamente o ideal é você conhecer um pouco mais sobre os investimentos é por isso que indica que você vá até o meu canal sair do buraco vou colocar o card aqui em cima e no box de informações também lá tem explicando sobre todos a maioria né a grande maioria dos investimentos que você pode começar já investindo assistindo ao vídeo porque o tutorial é dinâmico eu vou clicando e você também vai fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo super simples então a primeira coisa é que tipo de investimentos eu vou fazer tem que saber qual é o seu perfil de investidor será que você é um investidor mais agressivo será que você é conservador não quer perder nunca seu dinheiro e portanto pode perder um pouco de rentabilidade mas nunca segurança você sempre sabe que vai ter uma rentabilidade positiva sempre vai ganhar dinheiro se você for um investidor um pouco mais moderado quem sabe pode diversificar colocar um pouquinho em algo que tem muita segurança e em algo que tem um pouco mais de risco mas que pode te dar mais rentabilidade então temos que saber qual é o seu perfil de investidor supondo que você seja uma pessoa conservadora que a maioria da população brasileira se considera conservadora então você vai colocar seu dinheiro em investimentos como a poupança não é a poupança ele se chama CDB que é o mesmo é o empréstimo que você faz ao banco como você fez ao investir na poupança só que você pode ganhar muito mais então este investimento ele pode te dar mais rentabilidade que a poupança e você pode investir a partir de um real por exemplo outra modalidade super conhecida é o tesouro direto dentro do tesouro direto existem investimentos para todos os tipos para quem quer se aposentar que é o tesouro IPCA se você não sabe ainda essas siglas você vai aprender lá no meu canal passa lá gente tem um tesouro prefixado que é ideal para quem deseja viajar já sabe exatamente quanto que vai ganhar no vencimento e pode inclusive casar o seu objetivo com o prazo de vencimento deste investimento e tem o tesouro selic que é para aquela emergência que você pode resgatar facilmente se você precisar do dinheiro então é como se fosse uma poupança turbinada entendeu então tem muitos investimentos e é um mar de coisas para se aprender mas é fácil e é isso que eu falo junto com ela que é possível basta querer é possível basta querer e é por isso também que é muito importante você saber para que você quer investir porque por exemplo eu não tenho todo o meu dinheiro investido em uma coisa só eu tenho investido para minha aposentadoria investido para a minha viagem que eu quero fazer então são vários tipos de investimento para diferentes tipos de coisa aí você precisa saber para que você quer investir então eu acho que é isso né Marcio esses são os primeiros passos para quem tem interesse de investir quem quer saber como cuidar melhor do seu dinheiro acho que a gente deu umas dicas bem boas aqui né não se esqueçam de passar no canal do Marcio que lá tem explicadinho sobre cada investimento e aí você descobre para que serve cada um se é um investimento de alto risco se é um investimento de baixo risco então gente acho que é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida se tiverem alguma sugestão não se esqueçam de colocar aqui nos comentários para a gente poder trazer aqui para o canal né Marcio e para o canal dele também não se esqueçam de curtir de se inscrever no canal que é muito importante espero muito que vocês tenham gostado um beijão e até a próxima até a próxima acho que ficou ótimo eu também gostei eu também gostei eu também gostei